Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre um dinossauro carnívoro que habitou aqui, o Remisério Sul. Ele, enfim, possuía uma particularidade, dois pequenos chifres no alto da cabeça. No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Carnotauro. Eu sou o Davi e vocês são muito bem-vindos ao canal Tatuco Medido. O Carnotauro, cujo nome significa touro carnívoro, foi um dinossauro terópode que viveu na América do Sul durante o período Cretáceo, de 72 a 70 milhões de anos atrás. Media em torno de 8 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava 1,5 toneladas de peso. É para a noite próximo do Alcaçauro e do Majungassauro. Era um predador muito ágil, muito adaptado para correr. Músculos da cauda eram conectados às suas coxas, me dando potência e velocidade em cada passo. Porém, esta estrutura não permitia que ele pudesse mudar de direção numa corrida. Tinha uma estrutura muscular leve, braços minúsculos, pernas longas e uma cabeça curta também. E além disso, dois chifres no alto da cabeça. É provável que os Carnotauros machos usassem esses chifres para lutarem contra rivais na época de acasalamento. Embora seja conhecido por um único esqueleto, o Carnotauro é o terópode do remissério sul mais bem compreendido. Esse esqueleto foi descoberto no ano de 1984, na província de Chubut, na Argentina. Então galera, vocês gostaram de conhecer o Carnotauro? Não se esqueçam de deixar suas opiniões aqui nos comentários, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o canal continue crescendo cada vez mais. Mas é isso, muito obrigado e tchau!